E eu quero que você mostre o desenho, tá? Até porque eu tô com o Carpini aqui, que eu quero ver se você vai falar bobagem do Água Santa. Que responsa. Ou vai tirar alguma coisa dele, né? Pode comentar, tá? Não. Ou vai tirar alguma coisa dele. Primeiro, parabéns. Parabéns. Na minha concepção, me corrija se eu estiver errado. A gente posicionou só o Água Santa, aqui tá o Palmeiras. Não, aí eu vou mudar aqui. Porque o Água Santa joga quase assim, aqui do lado, o Thiaguinho junto com o Igor Henrique. Deixa o Luan Dias um pouco mais livre. Aí jogou aqui o Toddinho no lugar de Xavier. Tocantins e Bruno Mezenga. O que me chamou a atenção, e é claro que o começo de jogo do Palmeiras foi muito forte. Foram 30 minutos que o Água Santa se defendeu muito bem. Se compactou. E aí, na minha visão, o que aconteceu? Esses jogadores foram de extrema importância pro time do Água Santa. Pra compactar a time atrás. Exatamente. E toda vez que o Palmeiras jogava por um lado, havia um balanço muito interessante pra que isso estivesse sempre compacto. Esse jogador fazia esse balanço, esse jogador centralizava, e o ponta, entre aspas, entrava como um meia-volante. Então ele liberava o Luan Dias junto com o Mezenga, ou o Luan também fazia parte? O Luan meio que marcando o Zé Rafael. Aquele miguezinho. Aquele miguezinho. Que ele se adorava, sabe, que fica em cima do momento ali. Um crelão pra lá, a gente fica só no miguez. Só por ali rodando, né? Só rodando ali no meio. E aí, foram 30 minutos que o Palmeiras teve muita dificuldade. Teve volume. De tração pra esse time. Teve volume. Claro que é igual o Carpini falou. É difícil marcar um time com tanta qualidade. Por mais que você diminua esses espaços, mas o que que acontece? Esses jogadores foram importantíssimos, no meu modo de ver. Todinho e Tocantins. Esse balanço fez com que o time do Palmeiras ficasse nervoso, porque não enfrentou espaço. E aí sim, depois de 30 minutos com essa inervação dos jogadores do Palmeiras, e tem outra coisa. Tiaguinho anulou o Zé Rafael. Zé Rafael pegou pouquíssimo... Zé Rafael ou Veiga? Desculpa. O Veiga, desculpa. O Veiga, pegou pouquíssimo na bola. Agora uma pergunta. Tinha alguma marcação individual ou era só por setor mesmo? Não, era só por setor. É, o balanço. E aí, claro, o Veiga sempre... Fazia encaixar, olha. E o Veiga sempre joga nessa região, talvez pensando-se que jogaria um mais aberto, ele flutuando entre esses dois zagueiros, e isso não aconteceu. E o Zé Rafael ficou encarregado de fazer a armação, né? Tá ali, mas às vezes é como se fosse o Zé Rafael. E aí, muito pressionado pelo Luan Dias e pelo Mezenga. O Carpini deixou muito os dois zagueiros do Palmeiras jogar mais à vontade. Mas aí não tem profundidade, não tem tanta qualidade. Até tem o Gustavo Gomes, tem até um passe vertical, tenta alguma jogada, mas não tinha espaço pra isso. E aí começou a se tocar muito de lado. E aí, quando a jogada vinha de lado, trabalho duplo. Não deixava Piqueires junto com o Dudu se crescer, Breno Lopes aqui, desculpa. E nem do outro lado o Marcos Rocha, que é um construtor, que tem facilidade de construir jogo, junto com o Dudu, também não tiveram espaço. Aí sim, depois de 30 minutos que o Palmeiras se enervou, aí eles deram espaço. E cansa também. Aí eles começaram a jogar. E cansa também, né? Aí é importante, saída do Henrique, do... Do Igor. Do Igor. Do Igor Henrique. Jogou muito fazendo esse corredor aqui. Posicionamento perfeito sem a bola do Thiaguinho. Dando a sustentação pra qualquer jogada errada, qualquer perda de bola, não estarem expostos. E aqui também. Muita aproximação desses quatro jogadores. E aí Henrique, você falou da compactação no campo de defesa, que o Palmeiras empurrou a Água Santa pra trás. Mas a gente tem até, e pode colocar no telão, o primeiro gol do Água Santa, que sai nessa saída de velocidade. É importante você marcar. Mas é fundamental que você tem a proposta do contra-ataque. E você induz. É aí que eu acho que a proposta do Carpini, quando ele falou na pré-eleção, é o seguinte. Vamos trazer o time do Palmeiras pro nosso campo, enquanto a gente puder, sem sofrer muito susto. Mas a hora que a gente pressionar, principalmente o portador da bola, a gente ter saída pro contra-ataque. Foi isso que aconteceu. Foi estratégico ou o Palmeiras te empurrou pra trás? As duas situações. Eu queria esperar um pouco, a gente viu alguns jogos, inclusive na arena, quando nós enfrentamos o Palmeiras na fase de grupos. O Palmeiras é um time da transição defensiva um pouco lenta. Principalmente porque jogadores como Veiga, próprio Zé Rafael, Dudu, Rony, tem uma participação no primeiro combate pra frente. Depois que entrou o passe, a gente sabe que corre ali menino, os dois zagueiros, a linha de quatro. Então, essa... Esse giro pra trás é mais difícil. É, é mais difícil. Então, essa transição defensiva do Palmeiras e ofensiva nossa foi uma situação que nós trabalhamos. Pela capacidade individual do Palmeiras, eles empurraram o nosso pra trás. E eu acho que o ponto principal do início que nós demoramos pra encaixar, como o Richardson bem colocou, a gente sabe que o Rocha é um lateral que dificilmente passa a linha da bola. Ele vem sempre por trás no apoio com o Dudu. Às vezes até fazendo... Às vezes, e nessa saída que ele saiu pra fazer o terceiro, o Tocantins demorou pra encaixar e o Dudu batendo muito no Gabriel, ele baixou pra receber a bola e quando o Gabriel saía, o Dudu vinha com ela dominada, costurando e achando o passe. E a intenção que eu vejo, pelo menos do Palmeiras, como eles colocam muitos jogadores em cima dessa última linha, é tentar mesmo tirar esses laterais pra ter essa penetração do Zé Rafael, do Rony, do Breno Lopes, do Rafael Veiga. Então, eu acho que esse volume ofensivo do Palmeiras encaixou pelas duas situações. E aí eu vou colocar... Caio, Caio, bota de novo o gol pra eu fazer uma pergunta pro Carpini aqui. Bota aí, roda aí, garamba, pra gente ver esse primeiro lance. O gol não, né? A situação de gol perdida pelo Tocantins. Em que momento você começou a gritar? Ó o Mezenda! Ó o Mezenda! Olha o Mezenda! Olha o Mezenda! Toca! Olha! Não dava, sabe por que não dava? A leitura do Marcos Rocha foi boa. Não, foi boa. O Marcos, ele foi cogritando ao Mezenda. Ele mesmo. Não, ele foi cada toque que ele dava. Ele não vai tocar, ele não vai tocar, não é possível, ele não vai tocar. Mas ele usa, o Rocha, se você... Ele sabe que o... O Marcos Rocha vai pra lá, ele fica esperando pra ele ir pro gol. É um atacante, cara. O atacante tá vindo de frente pro gol. Muito difícil ele dar. Eu acho que talvez no primeiro ou no segundo teve o espaço. Exato. Depois o Rocha dividiu bem. Aí já ele ficou... Ele temporiza. É, ele temporiza. Exatamente. Ele temporiza e perde um... O Rocha foi perfeito. Foi perfeito. Porque ele induz... O que é o segredo do zagueiro? Aí o Rick pode falar muito mais do que eu, né? É induzir o atacante a fazer aquilo que ele quer, né? Exato. Então eu vou ficar aqui meio termo, ele não vai poder tocar aqui. Ele negociou. Ele negociou. Mas também ele não pode dar um tapa muito longo, porque eu corto caminhos e pego. É, ele negociou. Ele não deu bote. Ele não deu oportunidade pro Tocantins decidir logo. Ele ficou assim, vou ficar aqui temporizando, negociando os espaços pra ele não decidir. E aí ele dá o bote certo no final, quando o Tocantins já não tem mais espaço pra... O Tocantins só não tomou um esporro no intervalo, que o lance do gol foi logo na segunda. Agora, se fosse ao contrário, o Mezenga com a bola e o Tocantins aberto, o Mezenga dava de primeira, porque o atacante já dá pra receber de novo, que não tem a mesma velocidade. E nessa que o Rocha conseguiu retardar, você vê que acho que é o menino. O menino. Ele consegue. Ele retardou até todo mundo encaixar. O menino até a ponta que ia marcar. E esse é o detalhe que eu queria que o Richardson explorasse aqui no campinho também, que é a variação de marcação. A gente mostrou aí, no primeiro gol, marcando com bloco baixo, compactando o time atrás e saindo rápido. No primeiro gol não, na origem do primeiro gol, que depois eu descantei, né? É, o lance que originou o primeiro gol. No segundo, é uma situação completamente diferente, né, Rick? É, é o que você falou, eu tava ouvindo ali no campo. Aí eu pus a defesa aqui do Palmeiras. O que acontece? Na hora do gol, acho que foi o Paulo que falou, você tinha sete jogadores. O jogo é acabando. Final de jogo. O jogo é acabando, Rick. E aí essa é a ousadia... Mas antes do gol... Não, teve várias... Finalização do Mezenga, defesa do Everton. Na trave. Depois bola na trave. Então não foi um lance esporádico. Era a pressão do Agua Santa mesmo. O Mezenga também, ele foi rolar de pé na direita, essa é um pouquinho fraca. Ele não conseguiu. A gente falou ao vivo lá, Paulo. A gente falou ao vivo no comentário final. Ficou barato pro Palmeiras. Ficou. Se fosse três, até quatro a um, seria resultado normal. O Agua Santa, no segundo tempo, criou-se muita chance e não deu chance pro Palmeiras. Eu acho que essa que foi a tônica desse segundo tempo e a intensidade. Eu acho que isso é o diferencial do time do Carpini. Intensidade. Por isso que ele troca-se os dois jogadores de lado pra continuar dando intensidade e não deixando o Palmeiras respirar. Sabe qual é o exemplo dessa intensidade? Você quase nos acréscimos, um a um, que eu acho que não estaria ruim. Você adiantar a linha de marcação. Sim. Pressionar a saída de bola. Com sete jogadores dentro do campo. Se você não tiver caixa, é um time muito bem treinado e muito bem condicionado, você não consegue fazer essa pressão. E aqui é a origem do segundo gol e o gol da vitória. Eles induziram uma coisa que o Marco Rocha não faz, trazer pra dentro e usar a perna contrária. Aí o gol. Bola longa, né? E bola longa. Olha lá. Ele induz. É uma bola curta. E aí que felicidade pro jogador que era o primeiro lance de jogo dele. Frio, hein? Engrafa. Mas o Mezenga também, a movimentação, a opção que ele dá pro passe. Não só nessa jogada. Ele é um jogador fundamental. Ele abre espaço. Exatamente. Às vezes, no jogo que aconteceu com o Toddinho e o Tocantins, ele induz a marcação dos dois zagueiros ficar em dúvida o que ele vai fazer. E esse pique curto de dois, três metros que ele faz em diagonal, você sabe que mata. Diagonal curta. Essa diagonal curta. Quem é o melhor cara? O melhor atacante do Brasil pra fazer esse tipo de movimentação, Paulo? Gabigol. Gabriel. Gabigol é impressionante. Como ele faz essa diagonal curta. Pros dois lados. Pros dois lados. Pros dois lados. No tempo certo. E eu falo muito isso pros meus atletas. Isso é uma coisa que eu penso. Essa diagonal curta não tem troca. Mas sabe quem faz? Vocês falaram do Gabriel. Acompanha. Exato. Foi, já foi. É que vocês esqueceram. Se bobear hoje o melhor do Brasil, sabe quem é? Rony do Palmeiras. Quando ele joga no meio dos dois, o que ele faz isso aqui, fica fácil de empurrar. Porque ele é muito mais veloz do que os zagueiros. Ele sai entre os dois. Qualquer tapa aqui, você deixa ele na cara do gol. A diferença que eu vejo entre o Rony e o Gabigol é que o Rony, ele percorre distâncias maiores. Distâncias mais longas. Sim. Ele é mais veloz. São diagonais mais longas. É, exatamente. Agora, o Gabigol não. Às vezes ele tá posicionado aqui no meio dos zagueiros e ele acha o tempo de bola. Do nada ele acha o tempo. Nas costas do lateral aqui pra fazer a finalização. Tempo e espaço. Ele usa muito bem. Caiô, vamos liberar o Rick? É, o cara trabalhou. Calma aí antes de eu liberar o Rick. Cinco minutos. Deixa eu liberar antes de recuperar. Cinco minutos. Carpini. Cinco minutos. Falou muita bobeira ele, não? Ele fez a leitura corretinha. A leitura correta, com certeza. Cinco minutinhos só? Só cinco minutinhos de trabalho? O cara tá trabalhando desde seis horas da tarde.